Na terça-feira, a MWC estava no segundo dia, mas no entanto já havia prémios para tudo e todos. Hoje vamos falar dos Global Mobile Awards da MWC, mas não vamos mencionar todos. Bem-vindos às UAM News! Dos 31 prémios em 5 categorias diferentes, neste episódio vamos apenas mencionar 11 prémios de 3 categorias. Para a lista completa, poderão ir a mobileworldconference.com ou ao respectivo tópico na UAM. Começando pelos prémios das melhores tecnologias mobile, a Nokia ganhou com a Telefónica O2 o prémio de melhor infraestrutura telefónica, que se auto-organiza inteligentemente. A Sensory também ganhou o prémio para a melhor invenção tecnológica em telemóveis, o Truly Hands Free 3.0, que, para além de se integrar profundamente com o Google Voice, permite aos utilizadores desbloquear o equipamento com uma frase de voz personalizável, permitindo também usar esta frase de voz personalizável para desbloquear alguns comandos, funções ou funcionalidades específicas. O prémio de melhor app de entretenimento, que poderia ser uma app de vídeo, música, leitura, desporto, etc., foi o jogo Device 6 da Simogon. Device 6 não é um jogo qualquer. É um jogo que requer alguma paciência e é feito de palavras, de uma história, de um livro, de uma interface e da mistura de ambos. Este jogo conta a história de uma rapariga que acordou numa torre e não se consegue lembrar como lá chegou. A explicação vaga que estou a fazer deste jogo significa que cada outro detalhe que fosse mencionado poderia spoiler a qualidade que o jogo tem. A melhor app do ano foi CityMapper, uma aplicação grátis para Android e iCenas, que, para as cidades de Nova Iorque, Berlim, Londres e Paris, calculou os melhores trajetos para chegar a um ponto. Estes trajetos são bastante completos. Inclui o status dos transportes públicos, uma estimativa do preço dos táxis e quanto tempo demoraríamos a ir a pé ou de bicicleta, depressa ou devagar. Adicionando ainda quantas calorias queimaríamos, o que é ideal para quem está a fazer turismo ou para qualquer personagem de Lost. O estúdio que ganhou o prémio para a aplicação mais inovativa foi a PointGrab, com a sua aplicação CamoMe. Esta aplicação leva as selfies a outro nível e tem como objetivo que sejam tiradas sem termos de estar a agarrar no telemóvel. Ao levantar a mão para a câmera, o contador inicia e deixa-nos meter na nossa posição com uma duckface preferida. Ou simplesmente tirar uma foto de grupo com todos os personagens do grupo. A quarta subcategoria da quarta categoria de prémios tem o nome Smartphone App Challenge, que premia os responsáveis pela aplicação que melhor harmonia tinha entre o dispositivo, a aplicação e a rede. E o prémio foi para o banco turco Akbank, com a sua aplicação Mobile Banking, que funciona para clientes e para não clientes. O prémio para o melhor Smartphone foi nada mais nada menos que o HTC One. Este equipamento foi anunciado em Fevereiro de 2013 e lançado no mês de seguida. E está disponível em TropicalPrice.com por 384€. Na altura, o HTC One tornou-se rei, com o seu ecrã Full HD de 4.7 polegadas. Que, fazendo as contas, dava quase mais de 50% de pontos por polegada que o iPhone 5 tinha na altura. Vinha, e ainda vem, com um chip Snapdragon 600 com um processador 4-core a 1.7 GHz, 2 GB de RAM e uma câmera de 4 MP atrás e 2 MP à frente. Sendo que ambas se portavam fazer HDR. O prémio para melhor equipamento low-cost foi anunciado na MWC do ano passado. E é o Lumia 520. Um dispositivo Windows Phone 8 com o preço de 120€ em TropicalPrice.com. Vem com um processador dual-core a 1 GHz, 512 MB de RAM e um ecrã de 4 polegadas IPS 480p. Algo que, para um Windows Phone, chega e sobra. O Nokia 105 ganhou o prémio para melhor telemóvel de entrada. Com alegadamente 1 milhão de equipamentos vendidos por semana e com uma bateria de 800 mAh, que num telemóvel que só é usado para fazer chamadas, chega a durar 35 dias normalmente. Isto se não passarem tantas horas a jogar Snake Chansia, que vem incluído com o smartphone que custa 20€ em TropicalPrice.com. O fabricante mais inovador de smartphones em 2013 foi a LG, com entradas no mercado como o G2 e o Nexus 5. E que, em conjunto com uma lista de smartphones que lançou no ano passado para todas as gamas, e o facto de conseguir ultrapassar o nevoeiro que foi gerado pela guerra entre a Samsung e a Apple, conseguiu trazer algo diferente para o mercado. Para terminar, o prémio para melhor tablet de 2013 vai para o iPad Air, que está em TropicalPrice.com por 424€. Mas, ao mesmo tempo, esteve em terceiro lugar dos dispositivos mais facilmente estragáveis, como já tinha sido mencionado no episódio 66. Outras notícias incluem o facto do Google Trends, que mostra o que o mundo está a interessar mais, se ter tornado um screensaver para a Mac. A Microsoft começou a dar pistas para a Game Developers Conference, que iniciará no próximo dia 17 de março, e aparentemente tem uma resposta para o aumento da AMD. E, para terminar, a Intel anunciou a última geração de SSDs, a geração 730, que nos testes que a marca fez, obtém resultados cerca de 25% superiores à sua geração de SSDs 530. E por hoje é tudo. Um grande e especial obrigado a toda a equipa da Zoamo que tornou este projeto possível. Eu sou o Xob, podem ver meu trabalho em xob.pt, onde também faço análises a telemóveis e outras curtas-metragens engraçadas. E vocês tiveram e estão com a Zoamo. Obrigado. 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 Obrigado.